Olá meninas, bom, estou aqui de novo com este look que particularmente eu amei É... pra gravar um videozinho pra vocês pra mostrar os meus batons, né? Eu gosto dos batons, os batons que eu tenho, tá? Espero que vocês gostem Eu separei em quatro tipos de batons, assim, tonalidades que... Tipo assim, eu classifiquei as tonalidades, eu classifiquei em tons de nude Que eu considero que fique como um tom de nude, pro meu tom de pele, tá? Não necessariamente precisa ser um nude, às vezes é um marrom claro Um tonalidade minha creme, um rosa, alguma coisa assim Mas que eu considero que fique um nude na minha tonalidade de pele, né? Por eu ser negra, que às vezes é um nude pra mim e não é um nude pra outra pessoa Um tom, uma classificação de roxo e lilás Uma classificação de rosa e uma classificação variada Que entra tons roxos, né? Do lilás ao roxo É... peraí Tem uns tons que é do lilás ao roxo E a última fileira Vou contar de novo porque eu embolei tudo Nude, a primeira fileira Segunda fileira, do lilás ao roxo Ao vinho Vocês estão na verdade assim? A terceira é em rosa Tá? E a quarta são coral É... Coral Fui da memória Coral, laranja e... Um dourado Tá bom? E por fim eu vou mostrar pra vocês um lip balm que eu uso, né? Pra hidratação e tudo mais E briga Essas coisas assim Eu vou deixar uns glosses pra outro vídeo Gente, eu vou tentar não fazer suor Porque eu já tentei Ficou muito longo Muito extenso E é a segunda vez que eu tento fazer esse vídeo pra vocês Então eu só vou mostrando Eu vou falando mais ou menos assim O que que eu acho rapidamente Então, meus agoratóis de nude Tá? Eu tenho esse aqui Eu não botei assim Na classificação do que eu mais gosto Do que eu mais uso Não Eu arrumei aqui Tô pegando e tô mostrando a vocês Tá bom? Bom O que eu... Primeiro que eu peguei aqui Aleatoriamente aqui Tá, gente? Logo explicar assim Não é da classificação do que eu mais gosto Ou não Foi esse da Arche Que é da linha Matte Acho que não vai dar pra aparecer aí Que é o 324 Que ele é assim Dessa tonalidade Que em mim eu considero assim Que não fica totalmente um nude Mas pra mim ainda Eu uso como nude Tá? Uma coisa meia louca Vou tentar fazer um swatch rapidinho pra vocês Essa tonalidade aqui A próxima tonalidade É um rosa Que eu considero como um rosa nude Que é da Marquinha Creuza Lacroir Plus Tá? Que é do número... Que é do número 45 Pra quem encontrar aí Tá? Ele é assim Ele é um nude rosado Ó Ele... Ele é o segundo aqui Ele lembra muito o rosa queimado Então eu classifico como nude Pra mim No meu tonalidade de pele Esse aqui tá embalagem trocada Há muito tempo atrás Se não me engano foi ano passado Eu fiz um videozinho Mostrando pra vocês Quem compra batonzinho Creuza E tem uma embalagem mais bonitinha E quer mudar Vai lá que vocês vão ver Né? A ideia Eu troquei É um batonzinho Creuza Se eu não me engano Esse aqui é da Lacroir Plus Ele é um nude Eu não lembro qual é a numeração dele É esse aqui Que é um nude maravilhoso Que eu amo Só que como eu coloquei aqui Eu sempre esqueço de usar Aí as vezes que eu vou abrindo assim Pra escolher Eu lembro Bom É esse aqui Gente Eu tinha um batom A primeiro produtinho O primeiro produtinho da Fenza Que eu tinha E eu não sabia menina Aí hoje né Hoje não Hoje eu lembrei né Mas esses dias eu fuçando assim Organizando os meus batons Eu li Até então Eu tinha Quando eu comprei eu li Eu pensei Não quero ser essa marca não Até que até tem uma reclamação imensa Desde quando eu comprei Que esse batom fede Mas fede muito Mas usa assim mesmo Fede muito Eu não sei se foi só no meu Não sei explicar direito Ele é Fenza Cor 4 Pra quem use Ache ele Ele é assim Ele é bem sequinho Ele é um cremoso Meio seco Sei lá como que é Ele é esse aqui É um nude bem Derrubei quase tudo aqui É um nude bem bonito também Que eu gosto Bastante Ai Que buzão Eu tenho esse aqui também Que eu classifiquei Da Pierre Pardom Que é a cor 7 Que ele lembra um pouco Meio acinzentado assim A cor dele Mas ele também Ficou um tonal De nude Ó Aqui É esse primeiro aqui É porque no espelho Parece que não tá Não tá aparecendo É esse primeiro aqui Daí meu nome Eu sempre uso ele Ele já tinha um efeito Meio cinza Sei lá É um efeito diferente Esse aqui Que é só o que eu estou usando Que é o Chocolat Que é o 1, 2, 1 Da Coloss Aqui Vai dar pra ver Que é o que eu estou usando Que ele é um chocolate Ele é um marronzinho Mas na minha tonalidade Ele fica perfeito Como nude E o que eu estou usando aqui Ele dá só uma cintilância Você vê que eu estou de batom Mas é um nude Então não tem como Gente Em pessoas Ah, esse aqui Em pessoas mais claras Vai ficar como marrom Mas esse menino vai Bom, agora eu vou mostrar pra vocês O nude super Super, hiper, ultra nude Que eu tenho Que é o mais nude Que eu tenho Que ele chega a ser branco É esse aqui Ó Ele fica branco praticamente Mas Eu comprei Tá aqui Eu as vezes uso ele Doida na minha casa Assim Passo um corretivo por cima Ou passo ele Passo depois um desses nudes Por cima E aí fica tudo bem Eu tenho esse outro aqui Da ARC Eu não sei se eu falei ARC Mas é ARC, tá Pelo menos as meninas Me ensinaram aqui do YouTube Que é o 307 Que foi um dos primeiros Assim Ele é um pouco antigo Ele falou Quando eu descobri Essa marca Que é onde eu moro E eu uso direto É esse primeiro aqui Então, ó Todos são nudes Mas se vocês forem ver Todos tem tipo Um acabamento diferente Uma tonalidade Diferente Mas não deixa de ser nude No meu tom de pele Eu tenho esse aqui também Que eu considero como nude É a cor 5 Que é da linha mate Da Vult Que é esse aqui Tá Que eu também considero como coisa E ele agora está dando para derreter Eu vou passar aqui em cima Tá, meninas Aqui embaixo Eu vou passar as personalidades Então tem que tomar muito da nota Para passar Porque está querendo derreter Que bonito No inverno Querendo derreter Muita vida Bom Deixa eu fazer um Ah Estou sujando tudo aqui É esse aqui No meu computacionismo aqui Bom Porque não está apagando a luz aqui É esse Aqui E por último Que eu considero como nude Mas é um rosa queimado É o da Do Boticário Que é da Aquela linha antiga Intense Que é esse aqui Que eu usei Para caramba Agora que eu dou uma paradinha nele Mas eu uso ele pra caramba Que ele também considero como se fosse um nude maravilhoso Que é esse daqui Bom A linha dos nudes Os meus batons nudes Já foram Aqui eu tenho Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez batons que eu considero como nude Agora eu vou tentar fazer bem rápido Essa menina A esposa já está Oito minutos Não sei se vai dar tempo Eu tenho esse aqui Qualquer coisa divido em dois Um Um vídeo em dois Em continuação Eu tenho esse Que é lilás Que é um da Marchette Que é O número 40 Que Ele é um rosa puxado por lilás Um lilás puxado por rosa Bom que é Mas é Lindo e maravilhoso Que eu gosto Muito Que eu sempre uso Vou procurar mais Eu só não gosto muito Do sabor dele Mas eu uso assim mesmo É esse aqui Ó Bem bonito Eu tenho agora Esse aqui Da Felicita Que é Uma linha Meia neon Não sei O nome dessa linha Porque eu não vejo aqui É essa linha Dessa embalagem Roxa Bem bonita Que é esse lindo Maravilhoso Que eu amo de paixão Mas eu não posso Aplicar assim gente Porque senão Fica muito berrante Eu tenho que usar com pincel Mas eu uso Assim mesmo Se eu não me engano Eu já usei Porque o efeito dele Com o pincel Fica totalmente diferente Fica bem mais claro Olha que lindo Gente Às vezes As irmãs falam que às vezes Eu sou louca Porque eu gosto sempre De coisas bem berrantes Bem exageradas Assim E às vezes Eu não Eu uso Mas sei lá Eu consigo transformar Um berrante Às vezes Tranquilo Sei lá Sei lá Eu amo E uso Não sei E eu tenho esse da Tango Que é da linha Lipstick Que é a cor 16 Que é esse aqui Bonitinho Essa embalagem Que ele é um vinho Né Eu comprei mais Porque eu vejo minha mãe usar Minha mãe gosta muito Pra ter um vinho Aí eu comprei mais Pra Comprei pra ele Tudo mais Assim Mas cadê que eu fiquei E não dei Eu presto E não dei É esse aqui Agora Eu vou mostrar pra vocês A linha rosa Tá Que eu tenho aqui Eu espero que dê Tá meninas Então eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo Vou fazer a continuação No outro videozinho Mostrando Os batons rosas E os outros que faltam Tá bom E os outros que faltam